Sou um homem triste Eu sei que ela está nessa hora sofrendo Sentindo no ar nossas emoções Não pode gritar pelo meu nome É triste, querida, isso é solidão Amor, amor, amor Amor todos dizem que tem Mas somente eu é quem sei O amor que existe em você Amor, amor, amor Amor todos dizem que tem Mas somente eu é quem sei O amor que existe em você Eu sou o amor verdadeiro que todos Jamais acreditam na força que tem Sou o sacrifício da mulher querida Das noites perdidas do som também Eu sei que ela está nessa hora sofrendo Sentindo no ar nossas emoções Não pode gritar pelo meu nome É triste, querida, isso é solidão Amor, amor, amor Amor todos dizem que tem Mas somente eu é quem sei O amor que existe em você Amor, amor, amor Amor todos dizem que tem Mas somente eu é quem sei O amor que existe em você Amor, amor, amor Amor todos dizem que tem Mas somente eu é quem sei O amor que existe em você Amor, amor, amor Amor todos dizem que tem Amor, amor Amor, amor 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 Obrigado.